Hoje é dia 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu já falei disso aqui nesse canal num outro vídeo, falando das novinhas. E agora eu tô aqui pra estilhaçar a máscara do silêncio que possa cobrir minha boca e me unir ao movimento Agora Você Sabe, que é uma iniciativa do Instituto Liberta em proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. A gente precisa modificar a realidade de inúmeros meninos e meninas que estão dentro das suas casas ou estão sendo vítimas de pessoas muito próximas a elas. 67% desses crimes acontecem dentro de casa e mais de 40% dos criminosos são o pai ou o padrasto. E em mais de 80% dos casos, o agressor, o culpado, o criminoso é uma pessoa conhecida da vítima. Muitas vezes a gente tá falando daquele tio afetuoso, carinhoso, que a família inteira ama e que por isso dificulta a vítima a denunciar. O amigo da família que conquista com beijos, com abraços, com presentinhos, com balas, com doces. E isso dificulta a criança de denunciar. E aí nós estamos falando das olhadas nas frestas na hora que a criança ou o adolescente tá tomando banho. A gente tá falando de brincadeiras que passam a mão em partes do corpo. De masturbação que é feita diante de uma criança ou de um adolescente. Isso tudo parece sutil, mas na verdade, assim como o estupro, também é um crime de violência sexual. Nós precisamos evidenciar que esse é um crime que acontece em todas as camadas sociais. Não importa se é pobre ou se é rico. Isso acontece em inúmeras casas. No site do Instituto Liberta, gente, você pode responder a questões pra poder identificar se existe alguma situação que aconteceu com você ou com alguém que você conhece que você tenha dúvida se é ou não uma violência sexual. Também dá pra encontrar informações sobre como denunciar esse crime hediondo e fazer parte do Levante gravando um vídeo. A nossa passeata virtual. A hashtag Agora Você Sabe tá aqui. Pra permitir, é uma iniciativa de extrema importância, pra permitir que a gente acenda luzes em criminosos que acabam se aproveitando da vulnerabilidade das vítimas, gente, e do silêncio pra ficarem impunes. Quebre o silêncio. Faça algo por você, faça algo por crianças e adolescentes que possam vir a ser uma vítima. Vamos engrossar o couro. Violência sexual infantil é uma realidade. Eu fui uma vítima, agora você sabe.